Aquela é uma coisa para si, 2 Coríntios 13, vai para o versículo 13, 2 Coríntios 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos vós. Amém. Uau! Veja, com o que ele começou aí, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco. Então, nós precisamos destes três, todos os dias. E o apóstolo Paulo, que ensinou sobre esta graça, ele a compreendia muito melhor. Não, é o desejo de Deus que você receba a graça no seu Espírito. It's God's desire. Põe mais uma vez o versículo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Está vendo que ele quer que essa graça alcança todos. Ele quer essa graça. Ele quer dizer que a graça do Senhor Jesus Cristo, a amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Não, o primeiro é a graça. Depois, é o amor de Deus. Não é que você esteja consciente do amor de Deus. Você tem que saber que Deus me ama. Então, eu quero que você creia nisso. Creia que Deus o ama. Creia que Deus a ama. Desenvolva esta consciência de que Deus me ama. Ele te protege porque ele te ama. Ele te cura porque ele te ama. Ele te abençoa porque ele te ama. Ele te guarda porque ele te ama. Tudo que ele faz por ti é fruto do seu amor por ti. Tudo que ele faz por ti é fruto do seu amor por ti. Diga assim comigo. Deus me ama. Diga Deus me ama. Diga Deus me ama. Deus me ama. Você aí na cela, na cela, diga Deus me ama. Você aí em casa, diga Deus me ama. Diga Deus me ama. Ele te ama. Então, creia nisso. Quando você dorme, quando você acorda, creia no amor de Deus. Nunca duvide do amor de Deus. Never doubt God's love. Never doubt it. Nunca duvide do amor de Deus. O amor de Deus é real. É firme. É forte. Creia no amor de Deus. Believe in God's love. Believe in God's love. Deus enviou Jesus Cristo para descer dos céus à terra. E se encarnou por amor assim. Lembra o que Paulo disse no livro de Romanos 5, versículo 8? Diz, Deus prova o seu amor por conosco. Em que sendo nós ainda pecadores, Cristo mora por nós. O amor de Deus por si. Depois diz, a comunhão do Espírito Santo. Isso é muito importante. São três palavras-chave. Prova-chave. Você tem que desenvolver diariamente uma comunhão íntima com o Espírito Santo. Develop a deep fellowship with the Holy Spirit. Comunhão íntima diária. Espírito Santo, vou à escola, acompanhe-me. Espírito Santo, vou ao trabalho, acompanhe-me. Espírito Santo, vou em uma viagem, acompanhe-me. Você tem que estar sempre com Ele. Iníde-me. Jesus, antes de vir para o Senhor, Ele disse, eu não me deixarei órfãos. Vou te dizer para vós. Ele disse, aquele que me ama, correrá os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai. Ele disse, se vós me amarres, correrá os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai. I will ask the Father. E Ele, o Pai, vos dará outro consolador. A palavra, outra é a palavra, alos. E concedor é a palavra grega, paraclete ou paracletos. Significa, acompanhar. Alguém enviado para nos acompanhar. Alguém enviado para andar conosco. Jesus pensou nisso. Quem de vocês já, alguma vez, viajou para um país? Ou para um lugar que você não conhecia? E precisou de um guia turístico para guiá-lo? Você confia naquele guia turístico. Que Ele vai me guiar. Você tem que confiar no guia turístico. Você tem que confiar nele. You must trust nele. Porque Ele conhece o caminho. Ele sabe onde você está a ir. Aliás, Ele foi enviado para te guiar, te mostrar o caminho. Vire direto, vire esquerdo. O supermercado está lá. Está... O rio está lá, a piscina está lá. Então, você é guiado por Ele. Então, o Espírito Santo foi enviado para Jesus, no lugar de Jesus, para guiar o seu povo. Para guiar a igreja. Então, você tem alguém. Agora, Ele disse, Ele estará convosco, estará em vós. Então, o Espírito Santo não só está em nós. Ele está em nós, mas também está conosco. Então, você não está só. O que fazer? Desenvolva comunhão. Relacionamento com Ele. Fale com Ele. Converse com Ele. Ele vai te abrir os olhos para compreenderes a Palavra de Deus. Ele vai te abrir a mente para compreenderes as Escrituras. Ele pode te ajudar a compreender a matemática, a física, a química, a língua inglesa, a língua francesa. Não importa. Ele pode te ajudar a compreender. A palavra paraclete, de onde vem o concedor, significa também ajudante. Ele vem para te ajudar. Significa ajudante. Ele é o nosso ajudante. Ele é o nosso ajudante. Jesus, o Senhor é o nosso ajudante. Escura, você é um ajudante e você tem um ajudante. Você é um ajudante. Você tem um ajudante. Você é um ajudante. Ele nunca pensa, ou eu estou só. Não, você não está só. Lembra o que disse Ezequias? O rei Ezequias? Ele disse, não esteja mais. Mais são os que estão conosco. Do que os que estão. Mais são os que estão conosco. Do que os que estão com eles. Com eles está o braço da carne. Mas quando está o Senhor, para ganhar nossas batalhas e nos guiar. Agora, lembra o que disse? Essas foram as palavras de Eliseu, quando disse aquele jovem, não tenha medo, mais são os que estão conosco. Ezequias até foi a fundo. Com eles estão o braço da carne, é o que ele disse? Quando não está o Senhor? Quando aqueles soldados rodearam Eliseu, e o jovem de Eliseu ficou com medo. Eliseu disse, não tenha medo. Ele disse, não tenha medo. Ele disse, Senhor, abra os olhos para que ele veja. E quando ele abriu os olhos do jovem, ele começou a ver que havia carros de fogo. Anjos e carroças de fogo. Ao redor de Eliseu. Você está protegido. Você está protegido. Você está protegido. Você está protegido. Ao entrar e ao sair, você está protegido. À direita e à esquerda, você está protegido. Enquanto você sobe em promoção no trabalho, não há ninguém, não há feitiço, não há magia que será capaz de ser usada para te abatir. A tua subida está garantida. De glória em glória, de fé em fé. Mas para isso acontecer, você deverá desenvolver uma comunhão íntima com o Espírito Santo. Compreendo uma coisa aqui. Às vezes nos dizemos assim, dizemos, Jesus está de voltar. Ok? Me dizemos também, Jesus está no meu coração. Para uma pessoa novata, por achar isso complicado, como é que Jesus está em mim? Se os cristãos dizem que ele há de vir. Então como é que ele há de vir? Se ele já está em mim? Simples. O Espírito Santo foi enviado por Jesus. No lugar de Jesus. Jesus que estava aqui na terra, ele era o consolador dos seus discípulos. Ele os protegia, ele os guardava. Ele disse, pai, estando eu no mundo, guarde-os em teu nome. Guarda-os em teu nome. Você está guardado, está protegido em nome de Jesus. O nome de Jesus não é só um instrumento, é um canal. Cristo não é só um nome. Cristo é um lugar. Paulo disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo isso fez novo. Você está em Cristo. Você não está em Cristo, você está em Cristo. Você está em Cristo. Acredito. Se um homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. Você está em Cristo. Em Cristo você está protegido. Em Cristo você é preservado. Não creia na desinformação que o Deus vai trazer para você. Não creia que Deus é fraco. Não creia que Deus é incapaz. Não. Creia na palavra dele. Creia na habilidade dele. A habilidade dele vai sonar a tua habilidade. Por meio da graça que vai operar através de ti. It's very important. Believe in his ability. Believe in his ability. His ability will be your ability. É por isso que este é um mês de graça. É um mês de habilidade. Você vai descobrir em si certas habilidades que você não sabia que tinha antes. Abilities. Lembra que foi Paulo que ele disse. Posso todas essas coisas. Não querendo que me falasse. Ele disse, I can do all things. Through Christ. Who strengthens me. I can do. I can do. I can do. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Sim, eu sou capaz. Sim, eu sou capaz. Sim, eu sou capaz. Diga dez vezes. Sim, eu sou capaz. Sim, eu sou capaz. Dez vezes. Aleluia Sim Eu sou capaz de trabalhar Eu sou capaz de conceber Eu sou capaz de passar de classe Eu sou capaz de mudar a matéria Eu sou capaz de vencer Eu sou capaz de subir Eu sou capaz, eu sou capaz de fazer este trabalho Eu sou capaz de fazer esta obra Eu sou capaz I can, I can, I can I can, I can I can Eu sou capaz Não na minha força Não na minha inteligência Quando a sua força chega ao fim Quando a sua inteligência quase se esgota Você vai ter que confiar E bancar a sua vida Na habilidade de Deus que está em você Yes, I can I can do it Nunca diga coisas tipo Eu não sei Eu não sou capaz E é difícil Essas palavras Não devem achar no teu vocabulário Eu não consigo Minha mente está bloqueada Eu sou lento Eu sou burro Eu não sou analfabeto Lembre-se E eles olhando E vendo a ousadia de Pedro e João Sabendo que eram homens analfabetos Sem letra e indutos Mas por causa daquilo que eles falavam Por causa da forma como eles falavam A ousadia A habilidade A intrepidez A inteligência E serão não Esses homens Estavam com Jesus Como? Comunharam com Jesus Você é capaz You can Você é capaz Você vai passar dessa classe Você vai se manter nessa promoção Você vai se manter nesse casamento Você vai se manter nesse negócio Você vai fazer crescer esse negócio Você vai fazer crescer a sua família Você vai ampliar esse quarto Você vai ampliar essa casa Escuta, olha pra mim Essa obra que você começou Você vai terminar essa obra Você vai terminar essa casa Você vai adquirir essa viatura Você vai conduzir esse cara Se ninguém na sua família conduziu Você vai conduzir Você é capaz Yes, you can Você é capaz You can Diga quem? I can 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 Eu sou capaz Eu sou capaz Em nome de Jesus Eu sou capaz Em nome de Jesus Em nome de Jesus I can I can I can Por the power of God I can Pelo poder de Deus Eu sou capaz Eu sou capaz Eu sou capaz Mantar abaixê-de-lhe Yes, you can Sim Sim Se você foi como Davi Um simples pastor de ovelhas Um último na família Aquele que o pai queria colocar sempre atrás Quando Samuel veio para ungir alguém para ser rei O pai de Davi esqueceu dele Trouxe os três mais velhos Diz Não, é este Deus disse Não, não é O segundo não é O terceiro não é O quarto, o quinto, o sexto Até o sétimo Davi era o único Ficurado atrás Mas Deus disse Eu não olho para a aparência Olho para o coração E Davi foi tirado da malada De passar ao velhas Ungido com óleo Tornado rei sobre Israel Como foi possível? Pela graça Se você se acha incapaz Creia no que Deus fez para aqueles homens Como é que transformou um simples pastor De ovelhas Como é que tornou esse homem Pastor de pessoas Como é que Davi conseguiu pegar nas barbas de um leão E matá-lo Ele sabia que o rei da selva Não é nada diante do rei dos reis Que estava ali O leão da tribo de Judá Você é um leonite Você é um leonite Você é filho do leão Você também é leão É tempo de rugir O diabo por muito tempo Ele se gabou Ele se fez grande Você olha para a televisão É o que notícia dele É acidente ali É doença ali Você abre jornal E lê É o diabo Agora é tempo de rugir A igreja de Cristo tem que rugir Como leão Se você se acha incapaz Olha para Aster Uma escrava judia Tornada rainha Num piscar de olhos Se você se acha incapaz Olha para Ana A sua rival A Penina A humilava todos os dias Porque não conseguia conceber Até ele dizer Enough is enough Basta Eu quero o meu filho Eu quero conceber Eu quero hoje Eu quero hoje Agora Ela foi lá A Silói E orou a Deus Até acabarem as palavras De sua boca Ela ficou a barbuciar Os seus lábios Até o homem de Deus Disser de longe Mulher Tu estás embriagada Vai para casa Ela disse Não homem de Deus Eu não estou embriagado Eu vim derramar A minha alma Eu não tenho filhos Ele disse Vai Que o Deus de Israel Te conceda Tua petição Ela lavou a cara Pôs olhos na cara Ela foi comer Foi tranquila Sabendo Que a palavra Que o homem de Deus Tinha dito Não lhe tocou Mas disse No ano seguinte Voltou com o bebê Nas mãos Eu posso não tocar Em ti hoje Mas a palavra Eu vou dizer a ti Vai acontecer Mantos Você acha incapaz Como esses pescadores Foram selecionados Para a glória Sim Você pode Há uma coisa Em nós Você sabia de uma coisa Muitas vezes Nós Olamos para Deus Esperamos Oh Senhor Você vai fazer isto Para nós E muitas vezes Nós irresponsabilizamos Lembra naquela visão Que eu disse a vocês Quando eu vi Aqueles principados Mataram pessoas E pecaram os corações Com as setas Eu também Orei a Deus Mas eu via pessoas Que oravam Também a cair Eu orei a Deus Eu disse Agora você não ora Aplica o que eu lhe ensinei Há um tempo Eu sempre Começaram a pegar Tudo que o homem Deus lhe ensinou Tudo Tudo Escuta Quando você adquira Os DVDs Diga-me lá Vocês são filhos Do ministério Desde Olha para isso Desde que começamos A fazer lives No ano passado Dez dias Fizemos live No ano passado Quando foi Em que mês Em que dia É que você já viu A fazermos um cenário Como este Não é estranho para si Você ver aqui Os livros Que o apóstolo escreveu Os CDs estão aqui Isto não é uma decoração Anormal Deus está a dizer a você É tempo de beber Da palavra Vai precisar Dentro de si You need it Então se você está E na igreja Você está aí na cela Você está aí em casa Adquira essas obras Leia Estude Por quê? Porque vai precisar Há um tempo Que você vai orar Deus vai dizer Usa o que você tem dentro Use what you have Lembra de Moisés Quando orou a Deus Ele disse Moisés não ora agora Por que clamas a mim? Diga o povo para marchar Tu estenda a mão sobre o mar Devido ao mar Há tempo que Deus não responde a orações Ele não quer oração Há tempo que Ele quer que você Aplique a palavra Faça o que eu lhe ensinei O problema é Você nunca fazia o que o apóstolo ensinava Não tem os livros Que o apóstolo escreveu Não tem os DVDs Como Deus ensinou Não tem nem a Bíblia Sagrada Tudo que você tem É grito E choro E pensa que o teu jejum Vai te salvar O jejum Não substitui A frase do conhecimento Jesus disse Conhecer essa verdade E ela vos libertará You need knowledge Por meio do conhecimento O justo é liberto Eu disse a vocês Que 2021 É o ano dos deuses É o ano dos deuses Quem vai prevalecer este ano Até o fim? Os deuses O Deus O Deus Ele disse Eu vos disse Vós sois deuses Mas porque não sabe Vós sois deuses Põe Salmos 82 Versículo 5 Salmos 82 Versículo 5 Ele disse I hear gods Esse ano do Espírito Eu disse Vamos viver pelo Espírito Agora Este mês O Espírito está dizendo a você Estou a dar a você graça Isso é tudo que você precisa Livrai o pobre E o necessitado Trai-o das mãos dos ímpios Como? Eles não conhecem Eles nem entendem Andam em trevas Isto é Andam em trevas Todos os fundamentos da terra vacilam Eu disse É Deus esse Vós Sois deuses Todos vós Filhos do Altíssimo Vós Sois deuses You are gods Este é o ano em que A divindade Nós terá que ser manifesta Para cobrir a carne Para quando os ataques Virem Para quando vieram Aqueles principados Encontrarem que você Não envolve Do mando De Deus Vós Puta um verso Sois deuses Todos vós Filhos do Altíssimo Versículo 7 Todavia É uma lamentação Todavia Morereis Como homens Normais Está vendo aqui? Como homens normais Morereis como homens Essas crises Morereis como homens Puta um verso E cairis Como qualquer Dos príncipes Mas eu disse Vós Sois deuses Vós Sois deuses You are gods You are gods Deus Falando com seres humanos Ele diz Vocês São deuses É lógico Ele nos fez A sua imagem Semelança O que ele é É Deus O que ele é Espírito O que nós somos Somos espíritos Vivendo no corpo físico Escuta isso Muitas vezes nós Pensamos que Deus Vai fazer algo Enquanto o poder Para fazer essas coisas Para fazer mudanças Deus muda a mim Eu sou chato Eu não consigo ser feliz Meu coração Eu não consigo rir Deus não vai Não vai te pegar nos lábios Te fazer rir Não vai fazer isso Você é que tem que Aplicar a palavra Regozijai-vos Quando passares Passares por provações Você é que tem que Começar a rir Eu estou à espera De um dia receber O Espírito Santo Para falar em línguas A Bíblia diz E eles falavam Enquanto o Espírito Dava a palavra Ele vai dar a palavra Você fala Há uma parte Que é sua Compreenda agora O que Paulo disse No livro de Efésios 3.20 Aí você vai compreender Efésios 3.20 Ora Aquele que é poderoso Para fazer tudo mais Aquele que é poderoso Para fazer tudo Muito mais abundantemente Além daquilo que pedimos Ou pensamos Segundo o poder Que a nós opera A esse glória na igreja Para Jesus Cristo Nas gerações Para do sempre Amém Espera aqui Aquele que é poderoso Para fazer muito mais Abonantemente Além do que você Pode pedir e imaginar Como que ele fará Segundo o seu Segundo o seu poder Que opera no céu Não Segundo o seu poder Que opera em Deus Não Ele diz Segundo o seu poder Que opera em nós Tudo o que ele vai fazer Ele vai fazer para você Segundo o poder dele Que opera em você Você está esperando Que Deus Traga algo do céu Para te ajudar Deus já dizer Eu já coloquei O poder Dentro de você Use it Use it Use o que você tem Use it Há tempos Quando Paulo disse Tomei toda A armadura de Deus Para que possas Resistir E ficar desfirmes No dia mau No dia mau No dia mau No dia mau Cada um de vocês Poderá ter um dia Como isso Quando você Vai aprender A aplicar a palavra You put the word To work Para o diabo Fugir Seja feita Tua vontade De Jesus Sobra minha vida Seja feita Tua vontade May your will Be done My life Have you surrender To him Who is able To do more Exceedingly And abundantly More than you can Think Or ask Or imagine According To the power To the power Which worketh In us There is a power Brothers and Sisters There is a power At work in us There is a power in us Stare up the power Ative esse poder Ative esse poder Stare up the power There is power Por isso que Paulo disse a Timote Por este motivo 2 Timote 1 Versículo 6 Não precisa de ir para lá 2 Timote 1 2 Timote 1 6 Paulo disse Ative o dom de Deus Que há em ti Que recebeste Pela imposição Das minhas mãos Timote tinha um poder Que não estava a usar Esse é o poder Que vem por meio da graça Aleluia Agora A graça de Deus É tudo o que você vai precisar Senhor de Coríntios Capítulo 10 A graça de Deus É tudo o que você vai precisar It's all you're going to need Senhor de Coríntios 10 Point 3 Porque andando na carne Não militamos Segundo a carne Porque as armas Da nossa milícia Não são carnais Mas poderosas Em Deus Para destruição Das fortalezas Destruindo os conselhos Toda altivez Que se levanta Contra o conhecimento De Deus E levando o cativo Todo entendimento A obediência de Cristo Está vendo aqui Olha para mim Ele está a dizer É uma hora Vivamos na carne Comemos como muitos comem As armas da nossa guerra As armas Da nossa guerra Contra o mal Contra o que se passa no mundo hoje Não são carnais Elas são espirituais Mas poderosas Mas poderosas em Deus Este é o mês da graça Divina Põe o capítulo 12 Quero mostrar uma coisa Sobre Paulo Em verdade Em verdade Não convém gloriar-me Mas passarei as visões De revelações do Senhor Conheço um homem em Cristo Que há 14 anos Se no corpo Não sei Se fora do corpo Não sei Deus o sabe Ele foi arrebatado Ao terceiro céu Em junho de 2012 Eu fui arrebatado também Ao terceiro céu Eu ouvi coisas Eu ouvi palavras que São difíceis de se pronunciar Com as línguas humanas Deus é santo demais Coloque o verso E sei que o tal homem Se no corpo Se fora do corpo Não sei Deus o sabe Paulo 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 Deixa eu dizer Eu não sei se fui Estive fora do corpo Ou fui em transe Ou fui Arrebatamento Arrebatamento De sentidos Mas eu sei que estive lá For the world Foi arrebatado ao paraíso E ouvi palavras Inefáveis Palavras que não se Podem pronunciar Com língua humana Palavras inefáveis Que o homem não é lícito Falar Por isso que eu disse Eu tenho muitas mensagens Que Outras nunca ouve De ensinar Até Cristo voltar A quem te te dá For the world De alguém assim Me gloriarei eu Mas de mim mesmo Não me gloriarei Sendo as minhas fraquezas Porque se quiser gloriar-me Não serei inéssio Porque serei Direi a verdade Mas deixe isto Para que ninguém cuide de mim Mais do que me vê Ou de mim ouve E para que não me exaltasse Pela excelência Das revelações Foi-me dado O espinho na carne A saber O mensageiro de Satanás Para me esbofitear Afim de não me exaltar Agora É quando eu quero que você perceba Ele diz A cerca do qual O rei O homem de Deus Orou três vezes E Deus Olha a resposta dele A cerca do qual Três vezes Eu orei ao Senhor Para que se desvesse de mim Para que tirasse ele de mim Tira de mim Senhor Este calce Por the world E disse-me Olha a resposta de Deus A minha graça Te basta A minha graça A minha graça Te basta Porque o meu poder A isto Se aperfeiçoa Na fraqueza Ele disse A minha graça Em inglês My grace Is all you need Deixa eu dizer Você não precisa De muita coisa It's all you need It's all you need It's all you need It's all you need Hoje Quando vocês estiverem a orar Não peçam muita coisa Ele disse A minha graça É suficiente Para ti Com esta graça Você será capaz De fazer O que eu não conseguia fazer Chegará onde eu não conseguia Chegar humanamente Confia na minha graça Ele disse Então Paulo Reconhecendo a graça O que foi que ele disse? Então Paulo muda de ideia agora Além de que não era Pedir a Deus Pedir a Deus A mesma coisa Ele disse De boa vontade Pois Me gloriarei Nas minhas fraquezas Para que em mim Habite o poder de Cristo Por quê? Por isso sinto prazer Nas fraquezas Nas injúrias Quando falo mal de mim Nas necessidades Nas perseguições Nas angústias Por amor de Cristo Porque quando eu estou fraco Quando penso Que eu estou destruído Quando penso Que acabaram comigo Quando penso Que perdi o meu negócio Perdi o meu emprego Perdi o meu casamento Perdi a minha família Perdi O ano Letivo Quando penso Que eu Perdi a batada Então Põe um versículo Então Diz Então Porque quando estou fraco Então Então Sou forte Como é que eu estou forte? É pelo Espírito É pela graça É pela graça Agora O que é graça? Eu pus uma coisa aí no quadro Eu quero que vocês adquiram este livro aqui Graça para reinar Ok? Mesmo vocês que falam espanhol Aqui está Espanhol também Graça para reinar Princípios para Ok Princípios para viver É no favor de Deus E reinar em vida Ok? Então Aqui neste livro Há um capítulo Que fala da Graça Capítulo 11 Capítulo 11 Capítulo 12 Capítulo 13 13 Diz como a te vara Graça de Deus Você está aí Adquire esta obra Se já tem lei Estude Se não tem Ok Je joue Fast Já que você é bom Na vingança De não comer Ele disse A minha graça Te baste É tudo que você precisa A Lui A Lui A Lui A Lui Agora Onde é que essa graça É destinada Aonde vai essa graça Galatas 6 Versículo 18 Ele diz A graça De nosso Senhor Jesus Cristo Seja irmãos Com vosso Espírito Amém Olha para isto A graça de Deus É colocada É colocada No teu Espírito É no teu Espírito Ouviu o que diz A Bíblia Põe mais uma vez O versículo A graça De nosso Senhor Jesus Cristo Seja irmãos Com o vosso Espírito Então Essa graça É comunicada Ao teu Espírito Então É lá no teu Espírito Que tu recebe Essa graça You receive the grace In your spirit Tá percebido? Hoje eu vou lá para você E você vai receber a graça Qual é a parte Dici que vai receber a graça? É o seu Espírito Ele diz A graça Seja como o seu Espírito Então A graça tem duas dimensões O que é graça? Graça é o favor de Deus Não merecido Favor não merecido Favor não merecido Então A graça Tem duas dimensões A graça A graça vem para o grego Charis Significa Favor não merecido Então Graça é o que? Favor não merecido O que significa isso? Significa Luz Beleza Então É a beleza de Deus No Espírito do homem E Deus É embelezar a tua vida As pessoas voltam para ti E vê a beleza de Deus Gente Graça significa Aceitação Significa Que você aceita Está aí no quadro Significa aceitação Você aceita Então Nessa dimensão Você é embelezado Ok? O Espírito Deus ilumina o teu espírito E te embeleza Agora A segunda dimensão da graça é Capacitação divina O que quer dizer isso? Quer dizer Fortalecimento O equipamento Então a graça Te fortalece A graça Te equipa Por dentro Te encoraja Te dá Capacidades Para fazer O que não conseguirias fazer Humanamente A graça A graça É o poder De Deus Operando No espírito Do homem Produzindo a glória De Deus Nele O que é a graça? É o poder De Deus Operando no espírito Do homem Produzindo beleza Na sua vida E em tudo Que você tocar A beleza E essa graça Você recebeu Para este mês E de hoje em diante Levando as mãos Para os céus Receba a graça Coloca-se de pé Aí na cela Aí em casa Aí na igreja Receba a graça Receba a graça Receba a graça Receba a graça Tudo o que você tocar E fizer E pensar E planear Que Deus coloque graça lá Nos seus projetos Nos seus negócios No seu trabalho Na sua família Nos seus estudos Na sua saúde Receba a graça Jesus Ora 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 Receba a graça Ora 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 Obrigado.